Beleza galera, fomos que vamos fazer mais um tema na frente Vou reitar E poder andar e te beber Na água da fonte da vida Antes que eu haja o flash Ele já era Deus Te revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Oh Deus, tu és a minha voz Se tu és real Não importa o que me finge Não importa o que me finge Não importa o que me finge Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa Bicho é muito vagabundo Fica saindo por aí pra pegar as gatas Mano, manda essa música aqui nos grupos da família E aí ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada e me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu fiz meu corre Em silêncio é sério Nem sequer postei story Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé Deixo eles na porta só falando Abaixo do rastreador ninguém sabe onde eu dou Segundo meu plano Outra barra, outra cápsula do tempo panado Só ralar, se quiser jogar do gol Vem minha voz, cruza essa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sente Feliz, fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala lá quem ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ou Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixazinha e me incoma Rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Tu tá até você vim do nada e segura a minha mão E me fazer voar por onde eu jamais fui E com o passar dos anos olha o que a gente fez Ela era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura a minha mão E me fazer voar por onde eu jamais fui E com o passar dos anos olha o que a gente fez Se abraça Se o mundo inteiro tá cruel Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobe E eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão sim Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais fui E com o passar dos anos olha o que a gente fez Plutão sim 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não sobe se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo me fizer cair Se o mundo me fizer cair Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Amém. 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 Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Beleza galera, é isso aí, vamos que vamos aí. Valeu, um abraço aí, tudo de bom, Deus quer vencer a todos.